bom tarde gente não vem com vocês eu estou bem graças a deus vamos aqui com as nossas rodas eles estão em um lugarzinho aqui ó cordonas gigantes curiosas eu vim mostrar pra vocês esse é o viver que o marido está fazendo vai ter várias repartições só que já mostrei pra vocês né várias repartições aqui é algumas coisas só para improvisar o coxo porque ele está mexendo está fazendo isso aqui ó é uma caixa nem que ele vai encher de água vai vir aqui por esse cano o cano vai entrar aqui nessas ó o cano vai passar por aqui vem aqui olha aqui tá vendo isso aqui é um nip 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 eu acho tá vendo ó é por aqui que as cordonas vão beber a partir de hoje tá vendo é automático elas vão bicar e vão beber isso tem que fora que você vai fazer um projeto e tem que nem pensar em tudo porque daí tem que tirar o telhado para poder fazer esse esquema aqui né do bebedouro automático porque é muito corrido tem que ficar dando água é trocando de água elas viram os potinhos de água é então tem que ser automático elas bicam ali então é mais limpinho também que delas não vai sujar né a água esse sistema né que ó vai passar por aqui em todas as partes do viveiro vai passar né e elas vão beber sempre água fresquinha né a como a caixa é grande né não vai ter necessidade de todos os dois dias né provavelmente uma vez por semana acho que vai dar enquanto tem poucas né depois vai ter que aumentar a caixa né para a gente ter o trabalho só de pôr a ração a água ficar mais fresquinha né mais limpa então eu queria mostrar essa curiosidade para vocês né porque eu nunca tinha visto também né esse esquema assim de bebedouro né e o meu marido está fazendo como ele faz de tudo ele também está automatizando o nosso criatório né ficou bem bonitinho se viver né botando o telhado o telhado está bastante e elas estão aqui a gente dividiu né colocou separado cada lugarzinho né para algumas separadas aqui tem outras aqui já são os filhotes das nossas matrizes que foram as primeiras só aquele amarelinha é um macho as outras são todas fêmeas apenas com deficiência na perninha também sobreviveu de todas todas que nasceram com deficiência né por ser de parentesco os pais dela é sobreviveu então as outras todas morreram e ela está bem olha como são bonitinhos e aí tem aqui embaixo e também são filhotes ó olha lá o ovinho ó ó a produção a produção dela ela botam de tarde pra noite assim finalzinho da tarde comecinho de noite a gente vai dormir e vem aqui tem ovo tá vendo ó ó o coletivo delas então é isso era só pra mostrar pra vocês né como está o criatório então aqui vai ser o aqui vai se onde vai ficar os machos e as fêmeas pra poder fazer os ovos galados para aumentar né por isso que o espaço é menor que tem cinco em cada um mas vai ser só quatro que vai ser colocado vai ser um macho com três fêmeas né divididas as cores a gente vai separar ó né que tem cores aqui ó tem cores bem diferentes uma da outra então a gente vai fazer separação por cores né pra dar um bom resultado estão com calor a gente vai ter que tirar o fundo também é tudo fechado laterais tudo fechado então a gente vai retirar o fundo agora com o calor sabendo que estão passando muito calor então é isso muito obrigada a todos inscritos ainda não é inscrito fica aqui com a gente tem vários assuntos né plantas passeios agora o nosso criatório de codornos gigantes santa maria parece que eu achei que era macho é uma fêmea essa bem marromzinho ainda conta essa da ponta é uma fêmea só tá faltando botar pedaço é das mais velhas e ainda não apareceu o meu jovem são infinitamente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo